Oi gente, hoje eu vou trazer o vídeo pra vocês que eu vou fazer um react da rap e ira dos protagonistas do TK Hoje eu realmente tô tendo muito TK no canal porque eu realmente tô gostando muito de ouvir as músicas do TK E onde tá saindo essas ideias, tá saindo das ideias da comunidade que vocês colocaram lá quando eu pedi ideias de reacts Então se você tiver alguma ideia, deixa aqui nos comentários que eu vou estar fazendo Então se você já gostou de mim, deixa aquele seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações O meu Instagram, o Discord e o site de hoje vão estar tudo aqui na descrição junto com o link original da música Eu vou explicar o negócio, né, porque eu saí do nada Eu tinha um grupo no WhatsApp, nossa, desde quando eu tinha uns 2 mil, 3 mil inscritos no meu outro canal Eu criei um grupo no WhatsApp Acabou que tipo, eu não mexo muito no WhatsApp, então eu nem conversava muito lá Eu só conversava de uma vez ou outra Mas tipo, acabou entrando, acho que acabou entrando as pessoas que nem eram do canal, então E tava começando a dar muita trava no privado, então, né Eu saí do grupo por vontade própria Mas pra frente eu crio outro, eu vou ter mais controle de quem vem entrar no grupo Neste app aqui a gente vai ter o Gon, o Naruto e o Meliodas Então bora lá Começou Tem 6 minutos de música, é muito Desculpa, eu sou retardada Tá bom, o inglês do nada Existe alguma música assim? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Nossa Ai, gente Vejo a fumaça negra Com o nem da escuridão sinto a aura dispersada Não ligo se é o fim Vou criar um mar de sangue usando todo o desempenho Eu só quero te matar E pra isso, hoje vou usar tudo que tenho São décadas à frente Resultado obtido pela determinação Me tornei o próprio inferno A aparência demoníaca desconhece com paixão Eu vejo em seu rosto O medo é visível como peça del hostil Vou arrancar sua vida A sentença dos pecados deixará seu corpo frio Agora você vem E percebe a diferença de poder imensurável Seu ataque é inútil Está tão desesperado Chega até ser deplorável Eu sei que já te matei Mas esmagarei seu corpo até que não sabe mais nada Você não tem reação No final deixe seu resto junto à floresta queimada Por fora estou frio Mas em meu interior Vivo perdido socorro Não queria me perder Mas pegaram meus valores e jogaram em um poço Agora estou inerte A consciência que restava com minha alma dispersou Me tornei o fim de tudo Sai de ângulo Estou aquém do Se você não assiste o Hunter x Hunter Veja O chamado capitão Na Nath também Quando perco o controle me pergunto quem eu sou Essa é a forma sombria Minha alma foi levada a piedade dispersou Não tente impedir Quando a ira é libertada fico cedo e do por sangue Eu desmembro aliados Vejo a roupa do demônio assassinado como antes Possuído pelas trevas Sou a besta sanguinária que emergiu do submundo Eu só tenho uma missão Impedir a existência de outras vidas em meu mundo Com um balanço de espada O seu braço é decepado quando eu me movimentar Frente a místia roteje Mediante minha presença suas entradas vão queimar Sou o traidor do quademônio O que surge na noite sobre o luar da lua cheia Não consigo controlar Pois o sangue de demônio é o que corre nas minhas veias Vivi entre mandamentos Mas com o passar do tempo eu tentei me dominar Não fui forte o bastante Mas agora é libertado vou fazer você queimar Por fora quero morte Mas por dentro estou ferido já cansei de causar dor Eu perdi a consciência Na batalha eu mais temido pois eu sou o predador Quando a ira é libertada Pela perca de controle sou aquele que te cima Se matar alguém que amo Reinos viraram cratera e o resto vira cinza Eu realmente não entendo por que as pessoas começaram a se merecer na noite só por conta da animação 73 Ojêêêêêêêêêêêêle Cura ó o bração O céu já foi despertado O negro, com o chakra vermelho, tudo posso destruir Esse é o poder da Kyubi Tão ardente, que derrete até a pele do meu corpo Não suporto essa dor As feridas são cruadas pelo anti小 chapéu Pô Eu lavando seu crânio Vou gritar em desespero pois minha alma se perdeu Eu me sinto imbatível Ao libertar do Chujuri que toda a terra estremeceu Já perdi meus sentimentos Me pergunto se ainda posso voltar a ser como antes O meu corpo é alterado Tenho garras afiadas como lâminas cortantes O poder vai aumentando A cada cauda que aparece é mais difícil controlar Lá se foi o meu controle Ai que saudade de nada, não tenho o que rever Sou a presa obscura Que acerta o oponente mesmo a longa distância Meu corpo se regenera Então mesmo que me ataque eu não vou dar importância Uma dupla camada óssea É formada quando o poder se estende ao nível 100 Você quis o libertar Então prove toda a ira que eu guardei pra vocês Estou fervendo e puro sangue Frente ao poder da Biju você não tem problema Eu vou chorar, eu tô com saudade Como forma de perdão Sinto o poder da Kyuub enquanto Kurama aparecer Mano, isso é uma música Ou foi o que tem que dar Ou que toa essa parte Assim, você vai ter que ir na caixola Olha, o Daru e a família Liodas E o Enigma não era o que Matarraval Não, não Gente, eu nem reconheci a voz do Enigma Não Não acredito Eu falei como fã Vou bater minha cabeça no armário Estou triste que não reconheci a voz do Enigma Poxa, Beatriz Então, né Tipo assim, eu preciso rever Hunter x Hunter Urgentemente, preciso rever Naruto Urgentemente, só tô preguiça E eu acho muito feio quem desmerece Nanatsu Por conta da animação da última temporada Tá, a animação tava horrível Tava horrível Mas eu assisti mesmo assim Por quê? Porque eu sei que a história é boa Tipo assim, você não gostou da animação Mas se você gostava do anime Você podia pelo menos ler o mangá, né? A criatura Então, eu gostei É uma vibe diferente do MH O MH costuma colocar mais agressivo Foi em algumas partes Ah sim, tá perfeito Os três que ela não mandou muito Eu tô triste ainda Porque eu não reconheci o Enigma Então, gente Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho de notificação Como eu falei Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa aqui nos comentários Ah, como que fala? Ideias de reacts de raps aqui embaixo É nóis Tchau Falou Até o próximo vídeo Fui